Um dos candidatos que aparece nas pesquisas de opinião pública como favoritos à disputa presidencial de 2018 é o deputado federal Jair Bolsonaro. Na última pesquisa da Tafolha apareceu com 17% em segundo lugar, perdendo apenas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa corrida rumo à presidência de 2018. Vamos à Brasília, vamos à capital federal, onde está Adélio Rocha ao lado do deputado federal Jair Bolsonaro, presidenciável Jair Bolsonaro. Boa tarde, Adélio Rocha. João, seu Giordani, boa tarde para você, boa tarde a todos no Piauí. Pois é, eu estou aqui com o deputado Jair Bolsonaro, que aparece consolidado em segundo lugar em todas as pesquisas de intenção de voto. Ele tem pela frente uma corrida presidencial que promete ser muito disputada. Agora há pouco, antes de entrar no ar, eu estava conversando com o deputado, ele disse que está preparado para essa corrida presidencial, que está em forma e que vai participar, buscando a vitória, né, deputado? Olha, nós temos o povo ao nosso lado, não temos estrutura. E temos também a verdade. A minha vida pregressa, 16 anos de capitão do Exército, também ajuda a potencializar essa credibilidade junto à população brasileira. Então, é com esse espírito, sem obsessão, mas encarando como uma missão de Deus, é que nós nos preparamos para disputar, possivelmente, as eleições no ano que vem. Deputado, no último final de semana, o governador Geraldo Alckmin falou já como candidato, fez um discurso de candidato, inclusive tentando ali se passar, como se vender como candidato anti-Lula, tentando uma polarização com o ex-presidente. Só que, nesse momento, quem está polarizando com o ex-presidente é o senhor. Como o senhor está acompanhando essas pesquisas de intenção de voto, o que coloca o senhor em segundo lugar? É, quantas pesquisas, a gente lamenta, né, mas não gosta de confiabilidade junto à população. O datafolio me deu 17%. É sinal que eu tenho, no mínimo, isso. Que ninguém iria insuflar os meus números. Quanto aos demais pré-candidatos, no caso aqui, Geraldo Alckmin, em toda essa pré-convenção que houve lá, todas as pessoas importantes do PSDB que o culparam da tribuna, me criticaram. É sinal, então, que eu estou no caminho certo. Não tenho obsessão, repito, por chegar ao presidente da República, mas encaro isso com a missão de Deus. Não posso desejar boa sorte aos outros candidatos, não estaria na minha frente, mas que Deus ilumine a população brasileira, acorde-os para a realidade, para a extrema importância do voto por ocasião das eleições do ano que vem. Deputado, o senhor lidera nas redes sociais, é o candidato com o maior número de seguidores. Qual o sucesso que o senhor atribui? Por que esse sucesso com os mais jovens? Olha, primeiro é a verdade. A garotada abriu os olhos para o que é a esquerda no Brasil. Porque, hoje em dia, em especial com as mídias sociais, eles têm acesso ao mundo todo, às informações do mundo todo. E eles não querem, por exemplo, que no Brasil se instale o socialismo, ou o comunismo, tão apregoado pela esquerda ao longo de décadas. Então, abrindo os olhos para isso, eles olharam os possíveis pré-candidatos e passaram a me seguir e acompanhar. E eu tenho uma história muito grande dentro da Câmara dos Deputados. Isso, no meu entender, despertou a garotada. Hoje tem aproximadamente 40% do jovem entre 16 e 24 anos ao nosso lado. Deputado Joelson Giordano, nosso apresentador, tem uma pergunta para o senhor. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado por atender a TV Cidade Verde. Queria saber do senhor, se o senhor comentasse uma entrevista que foi concedida pelo candidato, também pré-candidato, Ciro Gomes. Ele disse, olha, o deputado Jair Bolsonaro não tem experiências administrativas. Se ele fosse, tivesse, por exemplo, servido ao Rio de Janeiro como prefeito, como governador, tudo bem que se credenciasse a presidência da República, mas onde estava Jair Bolsonaro quando o Rio de Janeiro se enfiou nessas confusões que levaram a esse caos que está o Rio de Janeiro? O que o senhor diria para o pré-candidato Ciro Gomes, que fez esses comentários a seu respeito? Ciro Gomes, se eu tivesse me envolvido na política do Rio de Janeiro, eu estaria preso uma hora dessas. Então, realmente, eu não me misturo com o tipo de forma de fazer política atualmente no Brasil. Por isso, nós temos crescido e temos uma proposta diferente. Quando o Ciro Gomes fala em experiência, se não me engano, o irmão dele foi candidato e venceu na prefeitura. Sem qualquer experiência, Ciro apoiou o Lula. Qual a experiência de Lula na política? A mesma coisa ele fez com Dilma Rousseff. Qual a experiência pregressa que eles tinham de administrar qualquer coisa? Nenhuma. Ao meu lado, tenho a minha formação militar, tenho outro curso superior e tenho a humildade acima de tudo. Dessa forma, acredito que a gente possa montar um ministério sem ingerências políticas e você possa, então, administrar o Brasil como ele merece. Deputado, geralmente o senhor é criticado pelo seu discurso, inclusive tem críticas fortes, que falam que o senhor é racista, que o senhor é homofóbico, que o senhor é uma pessoa que desagrega e que não vai nunca unir o país. O que o senhor diria para esses críticos? Olha, a política que ainda vivemos no Brasil é da divisão. Branco, negro, pobre, rico, nortistas e sulistas, pai e filho. A minha política é de agregar, exatamente o contrário. Me acusam disso, são rótulos, porque não podem me chamar de corrupto. E assim sendo, com esta base que eu tenho, moral, a honestidade comprovada, como por exemplo, a JBS via partido botou 200 bilhões na minha conta, eu devolvi. O Beto Youssef disse em depoimento que apenas dois deputados do meu ex-partito pegaram o dinheiro da Petrobras. Esses dois que não pegaram, um era eu. Então, essas questões todas, bem como o Joaquim Barbosa, dizendo que o único deputado da base aliada, por ocasião do Mensalão, que não foi comprado pelo PT, foi o Jair Bolsonaro. Honestidade não é virtude, é obrigação. Então, a questão de experiência, você não precisa tê-la. Se você tiver bom senso e humildade, coragem e independência para escolher os seus assessores, os seus ministros, você tem como fazer o Brasil diferente e melhor do que foi feito até o momento. O senhor tem pretensão de ser presidente da República e, para isso, o senhor vai ter que governar para todos. No caso dos nordestinos, o que o senhor está preparando no seu plano de governo? Como o senhor pensa em governar o Brasil, também olhando para o Nordeste? Bem, primeiro que o meu sogro é o Paulo Negão, natural de Crateu, Ceará. Então, na minha família já tem sangue aí, é nordestino. A questão do Nordeste é muito falada, a questão do semiárido. Fui em Israel ver como aquele povo planta no deserto e não só garante a sua segurança alimentar, bem como exporta para a Europa. Fui ver também a criação de peixe, piscicultura deles. Essa tecnologia usada lá, eles querem usar aqui no Brasil. Que falta é acordo. Você pode ver, a Dilma Rousseff se afastou de Israel. Ela levou um ano e não aceitou as credenciais do embaixador israelense. Ou seja, é uma política de separação, de animosidade. E nós buscamos exatamente o contrário. Então, quem dá prova de conciliador sou eu, e não quem me antecedeu. Deputado, o senhor reina nas redes sociais, mas no ano que vem o senhor vai ter que andar ainda mais do que o senhor vem andando hoje pelo Brasil. E deve, inclusive, viajar por todos os estados. Mas, por enquanto, o senhor não conta com a estrutura partidária grande. O senhor está no PSC, que é um pequeno partido. Deve mudar ano que vem para outro partido, mas também pequeno. Como o senhor vai enfrentar, por exemplo, a falta de tempo na televisão? Olha, se é para eu fazer composições, eu vou fazer o que os outros fizeram até o momento. As composições se faz, já acertando as indicações políticas que ficam de forma secreta. Ninguém fica sabendo. Depois que o elemento assume, daí ele mostra quem seriam os seus ministros. Não farei isso, porque as indicações políticas levam à ineficiência do Estado e à corrupção. E nós vamos fazer algo diferente. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Tenho certeza que temos como fazer dessa forma, sem televisão, sem dinheiro, sem estrutura partidária, um governo realmente que tenha a cara que o povo brasileiro mereça. Uma pergunta do estúdio, deputado. Deputado, o general Mourão tem sido muito polêmico, porque tem dado declarações em torno da possibilidade de uma interferência dos militares no Brasil. E na última declaração que ele deu, ele disse, olha, o Exército está atento. O Exército está atento a tudo que está acontecendo no Brasil. Eu queria que o senhor avaliasse essas declarações do general Mourão e qual é a possibilidade que o senhor vê hoje de uma intervenção militar no Brasil nesse cenário atual. Em nenhum momento o general Mourão falou em intervenção militar. Quando ele fala que o Exército está atento, tem que estar atento. Ora, meu Deus do céu, ou vamos excluir o setor militar do que acontece na sociedade. A última entrevista, a última palestra que ele deu, ele falou que a Câmara dos Deputados é usada como balcão de negócio por parte do presidente. Alguma mentira disso? Algo que todos não saibam? Então, o Jean Mourão, eu conheço há algum tempo, é meu contemporâneo de academia, paraquedista, um homem honesto, acima de tudo, e um homem patriota, teu coração verde e amarelo. Caso eu chegue lá, o Jean Mourão terá espaço no meu governo, sim. Não com o meu subordinado, mas ao meu lado para governar o Brasil. Deputado, o senhor vê possibilidade de morrer na praia ano que vem, ou se o senhor já se vê no segundo turno, e com quem o senhor disputaria o segundo turno, na sua opinião? Hoje em dia, não há dúvida, eu disputaria com o Lula. Eu não sei o que vai acontecer com o Lula. Eu espero que o Lula seja julgado até lá. E a Justiça decida se ele vai ser condenado ou absolvido. Não posso estar preocupado com quem, porventura, iria o segundo turno. Digo mais, de acordo com o meu vice, que eu não posso declarar ainda que está em fase de namoro, eu tenho certeza que não haverá segundo turno. A população cada vez mais está abrindo os olhos para quem é Jair Bolsonaro. E ver que eu estou no caminho certo. Afinal de contas, todos os partidos estão preocupados comigo. E é um bom sinal. É sinal que faremos uma política diferente para o Nordeste e para o Brasil. Mais uma pergunta do estúdio. Vamos, Oliveira. Galego. Deputado, o senhor é a favor do desarmamento? Porque muita gente vive sendo assaltada, quem mora em sítio não tem mais condição de viver em paz. O senhor é a favor ou é contra o desarmamento? Eu acho que essa pergunta todo mundo já sabe, né? Eu sou o capitão do Exército Brasileiro. A arma de fogo serve não só para defender a vida do cidadão, bem como para garantir a liberdade do povo. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Inclusive, tem o dito homem do campo. No que depender de mim, você terá fuzil para defender a sua propriedade privada. E a pergunta, a propriedade privada é a sagrada ou não é? Se é a sagrada, você tem que defendê-la. Quer seja um pedaço de terra no campo, quer seja o teu apartamento ou tua casa na cidade. E a violência, nós não vamos combater com política de paz e amor. Você tem que combater com energia e muitas vezes com mais violência ainda. Por isso, no que depender de mim, o cidadão de bem terá a posse de arma de fogo. E grande parte da população terá direito, depois de alguns testes, o porte de arma de fogo também. Tem gente até que brinca, deputado, que o senhor vai dar o bolsa fuzil. Isso aconteceu ao vivo no programa da Veja, né? O ouvinte falou isso, mas me deu uma boa ideia. Logicamente, ninguém vai dar arma para ninguém. Quem puder comprar ela é que compra. Inclusive, o porte, no que depender de mim, será definitivo. Hoje, nós temos 10 milhões de brasileiros que não renovaram o porte porque o governo assim não permitiu e estão numa situação de como infratores, no mínimo como infratores. Na verdade, estão na situação de criminosos, porque o porte legal de arma de fogo é um crime com a pena alta. Cidadão de bem no Brasil, o status de armamento desarmou apenas você. Os marginais estão cada vez melhores armados. Vamos equilibrar esse jogo e vamos vencer essa luta contra a violência. Eu quero dar o direito a todo e qualquer cidadão, caso queira ter arma de fogo, que a tenha. Mais uma pergunta do estúdio. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor está falando a respeito de desarmamento. O senhor falou aí que os bandidos estão armados e o cidadão está desarmado. Mas vale lembrar que o armamento do bandido chega pelas fronteiras que muitas vezes precisa ser vigiada pelo exército do qual o senhor faz parte. Então não cabe ao exército e ao Estado desarmar o criminoso e não distribuir armas para a população para que ela própria faça a sua defesa, já que cabe ao Estado o papel de defender o cidadão, seja ele de bem ou não. Isso não é uma obrigação do Estado. Nos Estados Unidos, a Revolução Americana, a origem do Estado americano, explica por que as armas são liberadas lá. Mas no Brasil, que não tem essa tradição de guerra, me causa um pouco de estranheza que um candidato a presidente defenda esse tipo de princípio, deputado. Olha, a fronteira dos Estados Unidos com o México está em torno de 3.400 quilômetros. O americano, com toda a sua tecnologia, não consegue evitar que muita coisa vá do México para os Estados Unidos. Aqui na fronteira do Brasil, são 17 mil quilômetros. Querer culpar o exército pela entrada de armamento é desconhecer a realidade da nossa fronteira. Outro dado importante. Hoje em dia nós temos 27 roubos de caminhões de carga por dia, num espaço de 40 quilômetros, entre a Redovia Praia de Dutra e a Vida Brasil do Rio de Janeiro. Não se consegue evitar esse número de assaltos. Então, não queiram culpar o exército por essa entrada de armamento. Agora, se nós conseguimos aprovar o excludente de licitude para o policial e para os integrantes das Forças Armadas em operação, pode ter certeza que a entrada de armamento e outros ilícitos diminuam drasticamente no Brasil. Porque o que acontece hoje em dia? Quando alguém, agente de segurança ou das Forças Armadas, intervém e vem a entrar alguém em óbito, esse agente acaba respondendo, muitas vezes, por homicídio ou por excesso. Se mudarmos isso, nós teremos como diminuir a entrada de armamento no Brasil. Então, por favor, a culpa não é do exército. E entra, inclusive, por aviões, como há poucos dias foram pegos 60 fuzis no aeroporto do Rio de Janeiro. Imagine quantos já não entraram. E muitas vezes entram por portos também. Então, o Brasil é uma verdadeira peneira. Não temos como responsabilizar essas três forças. Mas, se vocês derem o excludente de licitude para esse integrante das Forças Armadas e policiais agir, pode ter certeza que a violência diminuirá e muito no Brasil. Deputado, o senhor tem um discurso de moralidade, mas agora, recentemente, foi acusado de ter colocado no seu gabinete esposa, ex-esposa. Quer dizer, o que de fato existe em relação a ele? Parabéns pela pergunta, porque quem me acusou disso foi o jornal O Globo e o Estado de São Paulo. Falei para eles verem no meu gabinete que eu explico. Onde é que você geralmente conhece a tua esposa ou sua esposa? É na igreja, é no local de trabalho, é numa rotina do clube. Eu conheci a minha esposa aqui na Câmara. E Davi vinha casar com ela. E logo depois foram demitidos. Então, já eram empregados e eu casei depois de estar empregados. Inclusive, o próprio jornal, o Globo, agiu até como certa ética, né? Diz que em nenhum momento eu infringi a lei existente, no caso, a lei do nepotismo, que o Supremo decidiu há pouco tempo. É isso que aconteceu comigo. Deputado, em relação ao seu vice, o senhor disse que existe aí uma negociação. Seria o senador Magno Malta? É o nome mais cogitado no momento. Por coincidência, hoje viajei com o Magno Malta do Rio para cá. De novo, conversamos sobre isso. A decisão nossa, né? Se eu seria a cabeça de chapa ou até ele, que ele fala também isso daí, seria de nosso entendimento depois do Carnaval. Então, para finalizar, o senhor está falando para um emissor do Piauí, para a TV Cidade Verde. O que o senhor diria para quem está acompanhando a gente nesse momento, acompanhando essa entrevista, o senhor como um presidenciável, o que o senhor teria a dizer para os piauienses, para que ele acredite no senhor? Você tem que olhar na cara das pessoas, né? Não podemos acreditar em Papai Noel. É uma época agora que todo mundo posa de bonzinho. Quando, por exemplo, a reforma da Previdência foi apresentada na Câmara, por coincidência, eu estava no Piauí. E daí, vem lá, nessa reforma que está aí, já sofreu modificações, mas está aí, mantém 65 anos de aposentadoria. E, segundo o IBGE, a expectativa de vida no Piauí é de 69 anos. Então, não podemos ter uma reforma da Previdência em 65, onde a expectativa de vida é de 69. Eu acho que isso é uma forma de dar uma satisfação para o povo do Piauí que nós nos interessamos por eles. Pergunta do estúdio. Pergunta, deputado Jair Bolsonaro. Olha, aqui no Piauí, o ex-presidente Lula sempre teve boa performance nas urnas. O que o senhor acha em relação à possibilidade dele não conseguir disputar as eleições de 2018? O senhor acredita que ele deve ser condenado? O senhor gostaria de ver o ex-presidente Lula condenado? Olha, a idade que eu tenho, a minha experiência aqui, eu não posso falar que eu gostaria ou que eu não gostaria. Eu espero que a justiça julgue. A nossa justiça é um tanto quanto demorada. E eles decidam. Esse tem que ser o papel de alguém que está aqui no poder legislativo. Nós aqui fazemos leis, o judiciário julgue. Pelo que eu sei, dois embargadores do TRF4 já deram o seu voto. Não sabemos qual é. Falta um terceiro. Acredito, então, que estamos na iminência de ver o Lula julgado. Só para encerrar, no eventual segundo turno com o senhor, quem o senhor queria como candidato lá para disputar o segundo turno? Não estou preocupado com isso. Se for o Lula, se for o Alckmin, se for a Marina, o Ciro, seja quem for, nós não estamos aqui numa... não é uma disputa por mim. O que eu quero é que o povo acredite numa proposta viável para tirar o Brasil da crise que se encontra. E quando se fala em honestidade, eu repito aqui, honestidade não é virtude, é obrigação. E já fomos mais do que comprovados no tocante a isso. E gente que tem a coragem de algumas questões tratar com radicalismo. Você tem que radicalizar no combate à corrupção, radicalizar no combate à violência no Brasil, radicalizar na questão do material escolar. Não podemos admitir a ideologia de gênero. Tem aqui muita gente no Nordeste nos assistindo agora. Você quer chegar em casa e encontrar teu filho brincando de boneca por influência da escola? Não, eu também não quero encontrar minha filha brincando com brinquedos de meninos por influência da escola. Vamos respeitar a inocência da criancinha em sala de aula. Vocês vão ver aqui alguém que vai defender e valorizar a família brasileira. Vai respeitar, repito, a inocência da criança em sala de aula. Vai fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Alguém que vai tratar todos iguais. Não interessa onde ele nasceu, a cor da pele ou o seu gênero. O seu discurso às vezes não pode gerar uma intolerância? Não existe isso. Exatamente o contrário que eles fazem. Quem fala em ódio o tempo todo é eles. E quem nos divide em classe são eles. O PT criou cotas. Eu te pergunto. Nós temos, por exemplo, embaixo de um prédio, um pilotismo, um prédio, tem lá um piauiense e um afrodescendente. Ambos, cada um tem um filho. A mesma idade. Eles prestam um concurso, por exemplo. O do piauiense tira nove, não assume. O afrodescendente tira sete e assume. Não está sendo feita uma discriminação com o nordestino? Os dois não são sofridos? Por que essa política de nos dividir? Então, eu não prego ódio, eu prego união. Não interessa se é o filho do piauiense ou do afrodescendente. Tirou a mão nota, toma posse naquele concurso público. Ou entra na universidade. Ou tem que ser diferente disso. Até porque o exército nos dá uma vivência de igualdade. É tratar os subordinados com afeição. E nós fazemos isso. Queremos um Brasil unido. Uma só patra, um só coração. Uma só bandeira. Sem essa história de cor. Como é que você vai fazer cota na Bahia? Que lá, mais de 70% são órfãos descendentes? Que divisão é essa? Vamos fazer o Brasil igual para todos. Pode ter certeza. O Brasil ocupará um local de destaque no mundo que ele merece. Deputado Jair Bolsonaro, obrigado por participar do Jornal do Piauí. E agora a gente volta aos estúdios. É com você, Joel. E agora vai.